Senta que lá vem a história 15 anos, né minha filha? Olá, eu sou Jamile Menezes e minha história com o FRP começou em 2011 quando eu vim fazer a matrícula no campo de cruz das aulas e aí eu olhei, vi aquele campus enorme, lindo e fiquei super empolgada, né? Eu que vim do interior de Valença estava me achando porque eu ia fazer a Federal só que eu passei para o curso de bacharelado de artes visuais em Cachoeira no Centro de Artes, Humanidades e Letras e aí eu fui lá um outro dia com uma colega, ela me apresentou a cidade e precisou tirar umas cheques e aí eu fui com ela e perguntei, onde é que fica o CAHL? Aí ela olhou e falou, o CAHL é aqui, menina! Aí eu olhei assim ao redor e fiquei, diferente, né? Legal! E com o tempo eu aprendi a falar CAHL, conheci melhor, me encantei em 2015 eu me formei e fiz o meu livro infantil como TCC e gosto tanto do CAHL até hoje que retornei para fazer a licenciatura em artes visuais Então eu só tenho a agradecer ao UFRB pela minha formação pessoal, profissional e acadêmica Parabéns, sua linda!